Sozinho Tão triste No quarto fechado Tão solitário Pensava assim Deus meu Cadê meus amigos Que nos momentos difíceis Não vem me ajudar Lembrei então Que existe um amigo Amigo Que mesmo o ferido Carregou a cruz Morreu pra salvar Eu e você Ele é Jesus Que não me abandona Quando estou só Envia muitos anjos Sempre ao meu redor Confio em Deus Não vou me entristecer Eu sei vou vencer Ele é Jesus Que pode o mundo inteiro Me abandonar Pode o sol e a lua e a terra parar E o dinheiro faltar E o mar se agitar Ele vem me ajudar Ele vem me ajudar Ele vem me ajudar Que existe um amigo Amigo Que mesmo o ferido Carregou uma cruz Jesus Morreu pra salvar Eu e você Ele é Jesus Que não me abandona Quando estou só Envia muitos anjos Sempre ao meu redor Confio em Deus Confio em Deus Não vou me entristecer Eu sei vou vencer Ele é Jesus Que pode o mundo inteiro Me abandonar Pode o sol e a lua e a terra parar E o dinheiro faltar E o mar se agitar Ele vem me ajudar Ele vem me ajudar É meu amigo fiel É meu Deus Emmanuel Só pra o vento que for Ele acaba quando É meu amigo fiel É meu Deus Emmanuel É meu Deus Emmanuel É meu Deus Emmanuel Só pra o vento que for Ele acaba quando É meu Deus Emmanuel É meu Deus Emmanuel É meu Deus Emmanuel Que não me abandona Quando estou só Envia muitos anjos Sempre ao meu redor Eu confio em Deus Não vou me entristecer Eu sei vou vencer Ele é Jesus Que pode o mundo inteiro Me abandonar Pode o sol e a lua e a terra parar E o dinheiro faltar E o mar se agitar Ele vem me ajudar É meu Deus Emmanuel É meu Deus Emmanuel É meu Deus Emmanuel É meu Deus animal É meu Deus Emmanuel É meu Deus Emmanuel